E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês aqui no canal. Pra quem não sabe bem do que é o Conselhos Lúdicos, é um momento onde eu respondo as perguntas que a galera manda lá no Instagram. Se você for apoiador do canal, você tem preferência nas suas perguntas lidas aqui no programa. Se você só segue o Aftermath no Instagram, você entra numa fila, cabendo todo mundo, a gente responde no programa. E se você ainda não é apoiador do Aftermath, entra no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer plano de apoio que você já ajuda muito na criação de conteúdo aqui no canal. Lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador. Só pra você ter uma ideia, nesse mês, independente do nível de apoio que você faça pro canal, você já participa de um sorteio de um Pandemic Resposta Rápida e um cupom de R$150 na Gorila 3D. E se você escolheu o nível Compad e o nível Brother, além desses dois primeiros sorteios, você participa de outros dois sorteios, que é uma bolsa irada da Thunos, pra você poder carregar seus jogos com tranquilidade e um Braz Lacrum Shire. Meu irmão, esse mês tá recheado, tá bacanudo aqui no Aftermath. Então vai lá no PicPay, procura por AftermathBG e apoia a gente. Eu não posso deixar de falar da Estante 42, que é essa nossa grande parceira, aonde eu jogo toda semana com meus amigos, que é uma loja física e também uma loja online. Na descrição do vídeo tem um link pra loja, vai lá que eles despacham pra todo o Brasil. E a Thunos, que fornece essa bolsa irada que a gente sorteia aqui no canal, fornece as camisas que o Aftermath usa nos eventos, e me deram uma bolsinha aí que eu viajei pra Paraty agora, meu irmão, e transportei tudo na maior tranquilidade. Na descrição do vídeo também tem um link pra Thunos, vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Como é padrão aqui no Conselhos Lúdicos, a gente começa respondendo as perguntas dos apoiadores do canal lá no PicPay. Vamos começar aqui pelo Gabriel GPO. Salve Fabrício, salve meu cupide. Qual foi a sua pior experiência dentro do hobby? Cara, assim, jogatina? Não teve. Mas é muito triste quando você descobre que você não tava fazendo amigos e tava fazendo negócios, cara. Isso é triste pra cacete. Você acha que você tá virando um amigo ali, criando uma amizade, na verdade era só negócio, era só business. Essa é uma das paradas mais tristes que eu já vivi dentro do hobby. Pessoal te pedindo ajuda aí pra tu fazer as paradas e daqui a pouco tão te sacaneando. Isso é tenso. Agora aqui do Denis Capela. Fala Fabrício, beleza? Beleza, meu cupide? O que seria a mecânica de pool building? Cite um jogo que tem essa mecânica. Bem, o pool building é um derivado do deck building, né? O Dominion introduziu essa mecânica no mercado, que era construir os decks com as cartas e tal, e veio a galera e criou o pool building, que é parecido, só que geralmente é uma bag aonde você coloca coisinhas dentro pra você sortear aleatoriamente. A gente tem um jogão nacional que é nessa mecânica, que é o Gnomópolis, né? Que a gente chama carinhosamente de gnomo building. Que você bota os gnominhos na caneca, balança, sorteia e pega. Tem sorteios que você pode olhar, tem sorteios que você tem que pegar escondido, e você tá sempre sabendo o que tá ali dentro. Então esses jogos, eles vão variar dentro desse estilo, né? De você poder olhar, pegar, ou não saber o que tá ali dentro, tem que guardar de cabeça, como o Hyperborea, que é um jogo que eu gosto bastante. Eu até citei ele naqueles jogos que você merece mais a sua atenção, que eu não vejo muita gente jogando. E o Hyperborea, ele tem essa mecânica de pool building. O Orleans também tem. Enfim, são jogos bem bacanas. No Brasil, você tem o Gnomópolis e tem o Orleans, que você pode procurar nesse esquema de mecânica de pool building. Agora aqui do Danilo Freitas. Olá Fabrício, beleza? Beleza. Como se mede o peso de um jogo? Que critérios são utilizados para dizer se é um euro leve, médio ou pesado? Danilo, eu respondi isso mais ou menos lá no meu top 10 jogos pesados. Eu disse que eu levei em consideração as mecânicas de peso do Board Game Geek. Mas é o seguinte, nem sempre o que é pesado para o Board Game Geek é pesado para você. Lá ele tem uma graduação que vai até 5, aonde ele diz para você, aonde ele faz perguntas para você e você marca para definir o peso do jogo. Se um jogo tem várias opções, se um jogo te oferece menos opções, mas essas opções são mais difíceis de resolver, ele tem uma graduação. Então eu recomendo você ir lá no Board Game Geek para ter essa base, até para você começar a entender o que é jogo pesado ou leve para você. Tem jogo que é considerado bem pesado que eu consigo jogar de boa e tem jogos que são considerados mais leves e que eu peno para conseguir jogar ele direito. Agora aqui do Pedro Souza. Comprei Porto Rico e San Juan. Começo a jogar por qual dos dois? O que você quiser. Você é feliz, você é livre para jogar primeiro o que você quiser. Mas agora, tentando te responder mais claramente. O Porto Rico, ele é um jogo mais pesado do que o San Juan. Então isso vai depender da mesa, da disposição das pessoas que você tem ali. Se você tem pouco tempo para jogar e vai jogar com uma galera que não está acostumada a jogar de alto tabuleiro, San Juan é a melhor opção. Agora, se você está com tempo para jogar e a galera ali já está meio ligada nos jogos, Porto Rico é a melhor opção dentro desse cenário. Então, para mim, você tem que trabalhar com as pessoas que vão dividir mesa com você e o tempo que você tem disponível. Para terminar, dos apoiadores, o grande brother Isaac. Olá, Fabrício. Tudo bem? Tudo tranquilo? Quanto jogos você tem na coleção atualmente? Cara, eu já respondi isso algumas vezes aqui. mas a gente pode ver aqui rapidinho no Ludopidia aonde eu guardo os jogos que eu tenho. A minha coleção atualmente entre jogos base e jogos de expansão está em 177 jogos, mas já foi maior. Já chegou a passar de 200 e eu fui vendendo. Se eu tirar as expansões, expansões são 33, então eu tenho 144. 144 jogos base que eu possuo hoje em dia entre caixinhas e caixões. Eu quero diminuir isso aí. Eu quero diminuir bastante. Eu quero ficar com menos de 100 jogos em casa. O problema é você saber qual desses 44 aí você vai se desfazer. Mas hoje a minha coleção está em 144 jogos. Vamos começar agora com as perguntas da galera que manda lá para o Instagram. Para quem não sabe, na segunda-feira, antes do Conselhos Lúdicos que acontece de 15 em 15 dias, eu abro um stories para o pessoal mandar as perguntas para cá e eu seleciono algumas para poder ler. Vamos começar aqui com uma que é bem bacana. Sua opinião, beleza. Briguinha e falta de união entre luderias, disputa de ego. Bem, eu não sei onde você mora, mas aqui no Rio, entre lojas que também são luderias, eu não vejo guerrinha. Você tem dono de uma loja que frequenta a loja do outro, tem loja que vai na outra pegar jogo que está em estoque que está faltando na outra porque vendeu e troca. Então, a relação entre as lojas no Rio de Janeiro, entre as três lojas que eu frequento, que no caso é a Game of Boards, a Red e a Estante 42. A relação ali é bem tranquila, eu não vejo muito problema não. É óbvio que existe uma competição por chamar a atenção do público, mas cada uma tem o seu espaço ali e a coisa tem funcionado bem. Agora, sobre ego, eu acho que é a prada que mais atrasa o hobby hoje em dia. A galera tem um ego absurdo para um mercado que não movimenta nada, um mercado que movimenta pouco, nada é um termo muito forte, mas não movimenta nem 50 milhões por ano e quer ter o ego de que, enfim, eu não entro nessa, não caio nessa cilada, rapazes que encontram comigo aí estão sabendo que eu estou sempre trocando ideia, batendo papo, dividindo mesa quando é possível, mas enfim, hoje para mim o que mais atrapalha o crescimento do hobby é o ego. Tem muita gente com um ego aí maior do que cabe nessa telinha aqui e na criação de conteúdo e de jogos tabuleiros em geral mesmo. Nova expansão do Terra Mística tem previsão? Eu joguei e descobri, foi muito engraçado que eu descobri que eu sou amigo do designer, eu não sabia disso. Eu joguei a expansão, gostei, quem tem o direito dela no Brasil é o conglomerado Grock Mandala Ludofi. E o esquema da Mandala de produção nacional acontece por aqui mesmo e ele consegue produzir mais rápido. Então eu acredito que saia. Talvez não saia antes do Natal, isso vai depender muito da produção lá. Mas, cara, Terra Mística é um jogo que vendeu muito no Brasil, tanto ele como a expansão e eu acredito que esse próprio conglomerado que tem a licença dele no Brasil, até onde eu sei, até esse exato momento hoje, eles são donos dessa licença do Terra Mística, acredito que eles queiram lançar o mais rápido possível. Mas acho difícil isso sair antes do Natal, até porque é muito componente. Eu vou jogar Terra Mística de novo agora, o jogo tem bastante componente, não é fácil nem rápido de produzir. Fim do ano que vem, vai rolar top 10 jogos dos anos 11 ou 2020. Bem, pra quem não sabe, pra quem não tá sabendo, eu fiz uma série no canal onde eu fiz um top 10 da década de 90 e um top 10 do início do século agora, nessa primeira década até 2010. Mas isso não foi pra ranquear jogos, foi mais pra mostrar pra galera que tem muito jogo que você gosta hoje e que foi lançado bem lá atrás. Os jogos de tabuleiro moderno já são bastante antigos no mercado. Então, a ideia desse top era fazer isso. O top 2011, o 2011, 2020, pode até rolar, mas acho que vai ser pouco diferente do que vai pro ar até o final do ano, que eu vou fazer o top 100 do Aftermath e vai terminar o ano com o top 10 com os meus 10 maiores jogos. Talvez, se muita coisa alterar, se aparecer muita coisa nova, a gente faça um top 2011, top 2020. Fala, Fabrício, tudo bem? Tudo tranquilo? Você tem jogado algum Wargame? Curte Star Wars Legion? Cara, não tenho jogado Wargame, mas já foi criado um grupo no WhatsApp com a galera antiga do Warhammer, porque saiu livros novos, houve umas alterações nas regras e tem uns outros formatos de jogar Warhammer mais rápido, que é o Teamfight, não é o Teamfight não, ele tem um nomezinho lá que eu esqueci agora qual é, mas enfim, a galera já está se juntando para voltar aí, então é brevemente essas caixinhas aqui de cima vão sair dali, vão para a mesa e os Necrons voltam a botar o terror no Rio de Janeiro. E sobre o Star Wars Legion, eu joguei ele e gostei bastante da mecânica de ativação dele, achei interessante, mas é um jogo que não me fez, tipo assim, vou me engajar nele, vou jogar mais vezes. Eu tenho a caixa básica dele, está sendo pintada por um amigo meu, mas eu não me vejo saindo dali, crescendo, comprando mais coisas e crescendo e jogando Star Wars Legion assiduamente, porque ele é mais do que um jogo, ele é um hobby, você precisa montar, pintar, fazer cenário, tem que ter uma dedicação ao jogo que hoje em dia eu não tenho mais tempo. Vale a pena ter dois jogos com a mesma mecânica, tipo Médici e Arte Moderna? Vale, cara, não significa que tenha a mesma mecânica que você não vai ter. Tema? Nem tema, tem muita gente que jogo de zumbi, eu não compro mais jogo de zumbi, Zumbi Side e o Dead of Winter são jogos de zumbis completamente diferentes, um é porrada, atire bomba, o outro é um jogo de sobrevivência. E nesse caso específico aqui que você falou do Médici e do Arte Moderna, eles vão diferenciar bastante, porque no Médici você tem que montar o pool de produtos que você for vender e você tem que saber gerenciar ali o quanto você vai gastar para poder pegar aqueles produtos e fazer um set collection e no Arte Moderna rola meio que uma especulação para você tentar negociar o quadro da melhor maneira possível. O leilão ele é mais aberto e tal. Então são diferentes, por mais que tem a mesma mecânica de leilão que são jogos que caibam, que caibem na coleção. Alguma Black Friday em vista para a semana que vem? Cara, o último Conselhos Lúdicos foi sobre a Black Friday, a pessoa já veio se preparando e tal. Mas o que eu tenho visto aí nada me chamou muita atenção. Se bem que a minha dica é vocês focarem nas editoras porque elas conseguem dar um maior desconto. Então tem um até que eu comentei hoje no grupo de apoiadores que foi os incríveis partes de Miss Lys da Dijon que está R$179,00 está menos de R$200,00 e é um jogo que eu gosto bastante. Então isso aí está valendo a pena o preço. Agora no geral talvez a Galápagos faça alguma coisa grande aí. Eu já ouvi lojistas falando que a Galápagos está dando um desconto alto. Então você vai ter que ficar ligado nos lojistas e nas editoras para ver o que vai acontecer mesmo na semana que vem que é quando a Black Friday come, né? Já se irritou em alguma partida ao ponto de sair fora da mesa? Cara, nunca. Eu acho isso muito, muito, muita palhaçadinha. Eu já me irritei comigo mesmo de eu jogar errado, de eu ficar errando ali no que eu estou fazendo, de eu conhecer o jogo, saber como o jogo funciona e dar mole e passar vergonha. Eu fico puto comigo mesmo. Agora puto com a galera que está jogando levantar, eu jogo até o final, é o que eu já falei aqui no canal, eu jogo até o final, vejo cada pessoa e nunca mais divido mesa com ela. Fala chefia, pô, não sei se eu sou chefia de ninguém não, mas vamos lá. Como faz para manter essa barba de responsa? Dá trabalho, abração. Brother, olha, está grande, está grande, já tem duas semanas que eu não vou lá no Carapará, eu, cara, eu faço nada, eu só corto ele e tenho o meu pós-barba, porque eu fico com a pele muito irritada, então quando eu faço a barba, o meu pós-barba já é uma parada para passar na barba para dar uma sentada nele ali, só faço aí. Mas eu, pô, faz o seguinte, pergunta para o zombie, vai lá no Meeple's Nipples, manda a pergunta para o zombie, pergunta o que ele faz para ficar com aquela barba cremosa dele lá, ele vai saber te responder. Qual dice placement eu devo ir? Ganges ou Marco Polo? Com 500km de vantagem, Ganges. Ganges é sensacional, é um baita de um dice placement, dice selection também. E por que disso? Marco Polo está saindo o 2, e já me falaram que o 2 saiu para consertar os problemas do 1, sacou? Que você vai pegar os contratos nas cidades, tu não pode mais ficar parado pegando contratos, você tem que ir nas cidades para poder conseguir os contratos e ganhar ponto de vitória. Então, cara, se lançou o Marco Polo 2, até os designers sabem que o Marco Polo 1 é meio zoado. Mas, enfim, fica com Ganges, espera sair o Marco Polo 2 e segue o baile. Depois de entrar no mundinho dos BGs, qual foi o máximo de tempo que você ficou sem jogar? Cara, desde que eu voltei a jogar constantemente lá em 2012, 2011, foi 2011? Foi metade de 2011 que eu comecei a jogar frequentemente. Eu jogo pelo menos uma vez por semana, que é quando a fiel acontece. Porém, antigamente, quando não tinha fiel, eu não jogava naquela semana. Hoje, é muito difícil eu passar uma semana inteira sem jogar. Sempre vai ter uma loja, jogar com os amigos em algum lugar, sempre vai ter alguma oportunidade de sentar e dividir mesa. Mas eu posso te falar, parada, não se preocupa com isso não. Não adianta você jogar toda hora e não ter boas experiências. É melhor jogar uma vez por semana, três vezes por mês ou duas vezes por mês e ter uma experiência lúdica maneiríssima do que jogar toda hora e só quebrar a cara com gente escrota. Quem tem dificuldade para aprender, qual o conselho para melhorar? Vai ler as regras, cara. Quem tem dificuldade de entender os jogos, eu recomendo que você leia as regras antes de jogar com seus amigos. Você vira assim e fala, vamos jogar o jogo tal hoje. Pô, vai na internet, já tem todas as regras em PDF, em inglês ou em português. Vai lá, aprende, lê e segue o baile. Essa é a minha dica porque você se ajuda a aprender melhor o jogo e não atrapalha a experiência da galera. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, até mais!